Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Chega sexta-feira da nossa aula de Educação Física e hoje nós vamos trabalhar coordenação, precisão e muita diversão. Separe aí copinhos descartáveis, eu separei seis e fiz seis bolinhas de papel. Se não tiver o copo descartável, pode ser pote, não tem problema não. Desde que a bolinha que você fizer caiba dentro do pote, tá? Nós vamos começar assim. Temos que colocar as bolinhas dentro de cada copinho ou de pote com os pés, sem colocar as mãos. Parece fácil, mas não é não. Precisa de muita precisão. Vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir. Uma. Não estou colocando as mãos no chão também. Dois. Ó, tem que ir. Três. Quatro. E essa não foi. Cinco. Seis. Vocês viram que uma que eu coloquei caiu e o copinho também? Eu posso levantar, mas eu tenho que colocá-la, a bolinha no copo de novo, tá? Pode fazer com mais de uma pessoa. Pode fazer uma competição e quem terminar primeiro. Espero que vocês tenham gostado. Filme, marque a escola pra gente ver como é que você foi, tá? Um beijo e até a próxima aula. Amém. Amém. Amém.